Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo, tá? E no vídeo de hoje, gente, eu quero aqui trazer pra vocês, né? E vocês, trazer vocês comigo para uma tour, né? Para uma volta aqui no meu jardim, para vermos as flores da primavera, né? Eu sei que já passou um pouquinho, né? Do começo, realmente, tipo, no primeiro dia, né? Mas estamos aí ainda no primeiro mês, né? Da primavera. Eu acredito que já fez um mês que estamos nessa estação tão querida por todos nós que gostamos muito de plantas E também flores, né? No nosso jardim Então, gente, hoje eu quero aqui mostrar pra vocês todas as plantas que estão florescendo agora na primavera Algumas outras que já estavam florindo, né? Como, por exemplo, a que eu já trouxe pra vocês verem o meu lírio da paz Que eu já mostrei em vídeos passados, né? Que ele já tinha dado uma flor Ele começou a florescer, a maioria dos meus lírios começaram a florescer no mês de agosto E ela emitiu primeiro essa flor, que já está nesse tom verde E agora, né? No comecinho da primavera, no mês passado Ela emitiu mais uma flor para embelezar, né? Ainda mais o meu jardim, tá, gente? Então, ó, terei duas flores nesse vaso, ó, ele é um vaso com uma muda só, tá? Não é um vaso com duas plantas, é uma planta só que emitiu duas flores, tá, gente? Eu sei que só ia dar uma flor esse ano, esse vaso, principalmente por ser uma muda só Mas não me presenteou com duas flores, tá, gente? Então, hoje, vamos dar aqui uma volta pelo jardim E ver quais são as flores que estão desabrochando nesse período tão maravilhoso Que é a primavera Então, bora lá pro vídeo Então, gente, ó, vou começar aqui primeiro pela minha mesa Olha, aqui tem uma plantinha muito pequenininha, mas já está florescendo Já emitiu mais uma flor, né? Mais uma haste floral Que é essa espécie aqui, né? Que eu esqueci o nome Uma espécie de raúrtia, né? Olha, ela está emitindo aqui a haste, né? E suas florzinhas Olha só São bem pequenininhas, né? As flores Bem simples E pequenas Mas, né? Está aqui Florida Outra também, né? Que tem aqui bastante no meu jardim Eu vou mostrar todas Que estão com flores Que é essa espécie aqui de amarilis, né? Que é um amarilis lírio Da flor laranja É uma planta que só dá flor uma vez por ano Então, assim É um espetáculo, né? Que a gente vê uma vez por ano Mas que, assim, são flores maravilhosas E dependendo da quantidade que você tenha, né? Ela dá muita flor Esse vaso aqui, ó Já deu uma flor aqui Essas aqui foram as A primeira flor Aí agora já está emitindo mais uma Um broto, né? Broto floral aqui, ó Já tem broto aqui Aqui E abriu Esse daqui Recentemente, né? Gente Olha só Que maravilhosa, né? E aí tem essa daqui aberta Tem esses outros botões Esse aqui é um vaso Olha Ela está plantada em um vaso, tá, gente? Então é possível ter uma planta assim Bem bonita também No vaso Aí aqui no meu cantinho Ainda tem, né? As florais Da Echeveria pálida Olha só Que flores Muito fofurentas, né? Bem simples Mas muito fofurentinhas, né? Parecem sininhos Falando em sininhos Né? Aproveitando Que estamos Aqui desse lado do jardim Também tem a minha lanterna chinesa Que é essa fofurice aqui também Que está mega floridérrima Olha só Que linda, né? A flor dela Com suas lindas flores Parecendo Lanterninhas, né? Olha A planta está lotada de flor Olha que lindas Muito fofas As florzinhas Né, gente? Então, ó Primavera chegou, né? Trazendo muita flor Aqui para o jardim E seguindo, né? Aqui O roteiro das flores Essas minhas orquídeas Já estavam floridas Né? Abriu também uma flor Da minha gloxinha Opa Desfocou Olha só Essa aqui é uma flor recente Que abriu dela Olha que linda, né? Que tom de rosa Mas Maravilhoso Está aqui abrindo Mais um botãozinho Aqui do lado E Vai vir mais um botão Aqui, né? Que está querendo abrir Não está abrindo Não sei Aí tem um botão Ali Mas, gente Que linda, né? Então, aqui Opa Enganchou na minha mão Ela embaixo Ela é meio serosa Aí aqui tem essa Tem a minha tapete rainha Dessa da florzinha vermelha Olha que está Linda demais Cheia de florzinhas Também está assim Florida Para cá Tem as fitônias Né? Que também Estão com suas florzinhas amarelas Também bem pequenininhas Deixa eu mostrar Aqui, ó Bem pequenininhas As florzinhas amarelas, né? E aqui Por enquanto É só isso Que está florescendo Aí vamos dar aqui Uma voltinha, né? Aqui pelo Pelo jardim Para cá Tem algumas florzinhas, né? Tapete rainha Olha aqui também Tem esse tapete rainha verde Também tem algumas florzinhas Prosseguindo para cá Tem mais tapete rainha Dessa vez é uma muda Daquele outro Que eu mostrei para vocês agora Olha Está com uma florzinha ali Os meus lírios, né? Que a grande maioria Já tinha dado uma flor Está dando ainda mais flores, né? Para me encantar ainda mais Olha só que lindos botões Os meus lírios da paz, né? Essa torceira Ela tinha dado Essa flor Que já está ficando esverdeada Aí emitiu mais botões Essa daqui também Tinha dado duas flores Está vindo mais dois botões aqui E essa outra também Que aqui é outro vaso Está vindo mais flores Então A primavera aqui Está um espetáculo de flor Tem também aqui Os meus antúrios, né? Meu antúrio branco Também emitiu Deu essa flor, olha Esses dias Que linda E tem esse antúrio aqui Que eu já mostrei Em vídeo passado também Está com a sua flor roxa Maravilhosa Aberta Né? Então A tour dos antúrios E dos lírios É isso Prosseguindo Por aqui, né? Ele tem folhagens Tem orquídeas Olha só Quem também deu as caras Na primavera A minha estapélia Aquela roxa, né? A tradicional Lindérrima É a primeira flor Que ela deu, né? Ela deu uma Uma pausa Nesse período de chuva Ela não tinha dado Mais nenhuma flor Ela está enorme Olha, ela está Num vaso pendurado Enorme E essa é a primeira flor dela E para cá Nós temos o meu Canteiro de amarilis lírio Que está Floridérrimo, né? Deixa eu mostrar para vocês De um ângulo Melhor Olha só Como é que ele está Tem ainda Por enquanto, né? Três hastes Essa daqui Deu três flores Olha só Que linda É meio raro Dar três flores Em um haste só Então Me considero Sortudo Olha só Que linda Aí está Com três botões Duas abertas Para cá Está com maço De verde, né? Acredito que vai Emitir Mais botões Mas está assim, gente Olha o canteiro Maravilhosamente Florido E aqui no canteiro do paraíso Gente É só isso aqui Só não, né? Tem muita flor Mas As que estavam Florescendo Agora São essas aqui Eu tenho mais outra Dessa Que fica lá Na frente de casa Que também está florida E que eu vou mostrar Para vocês Então, gente Eu voltei aqui, ó É essa daqui Que fica nesse pneu Que eu plantei aqui no pneu Olha só Como está linda Também deu uma Com três, ó Três botões Dois já abriram E falta um Olha que também aconteceu Três botões Olha Tem duas flores Mais recentes E está vindo ali Mais flores Né, gente? Para Encantar E decorar O jardim Então é isso Tá, gente? Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Até aqui Vai ter muito Provavelmente Uma parte dois Mostrando Principalmente As flores Do cacto Que vai Que está ainda Crescendo E assim que abrir Eu vou mostrar Para vocês, tá? Então vai ficar Uma flor misteriosa De um cacto Para estar mostrando Para vocês Em um vídeo futuro Tá ok? Muitos beijos Deixa o like E nos vemos No próximo vídeo Tchau Tchau